Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu tive que mostrar uma coisa pra vocês muito, muito legal Que foi um presente que eu ganhei lá do Vovô Paulo Ele tem um canal, vou deixar o canal dele aqui na descrição e também na telinha Confere lá que é muito legal Olha só o que ele me mandou, velho Vamos pegar aqui Galera, olha que legal, mano O Vovô Paulo, ele me mandou o boneco do Gui Isso aqui é totalmente feito com isopor, tá? E também papel Eu não sei o nome do tipo de papel Mas esse aqui, pessoal, é um papel, a cor da pele do Gui A boquinha, o óculos Olha só que da hora, velho Sério, eu adorei o trabalho que ele fez Eu fiquei muito feliz quando esse aqui chegou aqui em casa Sério Galera, confere lá o vídeo dele fazendo O link vai estar aqui na descrição E Vovô Paulo, muito, muitíssimo obrigado, velho Eu adorei esse bonequinho do Gui E pode ter certeza que eu vou colocar aqui no quarto em algum lugar quando eu reformar, hein Vai ter um cenário melhor em breve, galera Que da hora, sério, fiquei muito feliz Se tem um mod que é muito famoso aqui no Minecraft É o Moff E o que ele faz é o seguinte Todo mob que você matar Como, por exemplo, essa ovelha Eu posso me transformar nela Tá, eu tô virando aqui E pronto Eu acabei de virar uma ovelha no Minecraft Olha só que legal E quando eu falo qualquer mob É qualquer mob de verdade Como, por exemplo, até a lula Vamos virar uma lula aqui agora Eu só preciso bater nela Tá, eu tô virando uma lula Olha só que esquisito, galera Eu sou uma lula fora d'água E como deu pra ver Eu ganhei o poder da lula Agora eu consigo respirar embaixo da água Só preciso entrar na água primeiro E pronto Eu tô respirando embaixo da água Nossa, eu tô rápido também Tô andando muito rápido Mas hoje Como deu pra ver pelo título do vídeo Eu vou me tornar um mob um pouco estranho É um mob que não tem aqui no Minecraft E eu tô falando do pombo Fala, galera Beleza? Gui aqui com mais um vídeo E hoje eu me tornei um pombo no Minecraft E eu consigo fazer tudo o que um pombo faz Como, por exemplo, voar Olha só que legal Eu tô voando aqui nesse mundo E minha missão como pombo É muito, muito simples É só fazer o que ele faz na vida real Que é fazer cocô na cabeça do pessoal É sério, galera Esse aqui é meu objetivo desse vídeo Pra poder fazer cocô na cabeça do pessoal Eu preciso comer Eita, eu bati na árvore Eu bati na árvore Calma, eu não morri Ainda só um pombo que sabe voar Eu preciso me alimentar E eu já tô vendo comida aqui no chão Que são essas minhoquinhas Eu preciso pegar impulso aqui primeiro E passar voando em cima disso aqui Que é a minhoquinha Tá Ah não, ah não Ah, eu não posso tocar no chão Se eu cair no chão, eu perco Tá, então eu acho que deu pra entender Que é o que eu tenho que fazer, né, galera Primeiramente Eu tenho que pegar aqui Essas minhoquinhas do chão Pra poder me alimentar E eu tô vendo que tem aqui, ó Aqui embaixo tem Ah, mas é difícil pegar e sair voando Ó, tem aqui, ó Um cara ali no jornal E se eu tivesse já comido Eu poderia fazer cocô na cabeça dele Ó, beleza Eu vi que tem uma minhoca aqui Vamos fazer a curva Vamos pegar a minhoca, tá E vamos voltar pra o impulso Beleza Consegui, consegui Peguei impulso Então agora eu tenho um cocôzinho Ali no meu inventário, tá vendo E o cara que tá ali no jornal Ele tá mais ou menos ali, ó Vamos ver se eu consigo fazer cocô na cabeça dele Ó, ele tá ali, ó Vamos lá, pessoal Toma Ah, eu errei Nossa, eu errei o cocô Nossa, eu sou muito ruim Eu sou um pombo muito ruim Peguei mais um Pior que é difícil, hein Eu vou tentar mudar a visão E mirar nele Cadê? Ele saiu Ah, ele tava aqui no jornal Eu errei Tá, eu só vou jogar agora o cocô Quando eu tiver na visão normal do Minecraft Enquanto isso, eu vou pegar mais minhoca Ah, meu Deus Aqui tem minhoca Tá, peguei mais uma Só que eu não tô vendo ninguém, galera Tem ninguém na cidade, parece Pessoal, encontrei algum Tá aqui, ó Vai Acertei Acertei Você vira ali, ó Eu ganhei um pontinho O que eu fiz cocô Na cabeça do cidadão ali Ó, tem mais um aqui Acertei Acertei E olha, eu nem precisei mudar a mira Nossa, eu tô muito bom em arremessar cocô de pombo Ah, não Eu vou cair Eu vou cair Vamos pegar impulso Eu preciso encontrar mais alguma vítima, pessoal Achei Toma Sério, muito legal esse mapa E esse pombo aqui tá muito bem feito Muito legal Bem que podia ter pombo no Minecraft, né Ou melhor não Porque pombo não serve pra nada Eu acho que o pombo do Minecraft é um museu Que ele não dropa nada interessante Ah, não Ah, eu caí no chão Pessoal, eu perdi E minha pontuação foi 3 Ou seja Eu consegui acertar 3 cocô Na cabeça do pessoal Aqui na cidade Sério, eu adorei esse mapa Esse mapa do Minecraft foi incrível Ó, eu vi um rapaz passando ali Tá, vamos pegar o cocô Ah, não peguei Cocô não A minhoca Pera Peguei Isso Peguei impulso Tá Eu só preciso encontrar alguém Porque eu não tô vendo ninguém E pior que agora eu tô me acostumando Eu tô conseguindo acertar o cocô na cabeça da galera Sem precisar mudar a visão Ó, tem mais minhoca aqui Peguei Peguei impulso Opa, tem alguém aqui Acertei Muito bom Muito bom Só preciso pegar impulso Não cai, não cai, não cai, não cai Aí, consegui pegar impulso Tá Galera, isso aqui é um simulador de pombo Porque é isso que pombo faz Ele come e faz cocô da sua cabeça Você já recebeu o cocô de pombo da cabeça? Se sim, comenta aí que eu quero saber Eu ainda não recebi, ainda bem Ó, eu vi que eu deixei uma vítima passar, hein Ela tava ali Parece que lendo jornal Cadê, cadê, cadê Não, mas tava aqui Eu juro que eu vi alguém aqui Ah, parece que sumiu Ah, eu caí, não Não acredito nisso Tá, pessoal Mas isso não é tudo Usando aqui esse mod do Moth Eu quero testar umas coisas bem malucas Junto com vocês Como, por exemplo, o seguinte Como vocês sabem no Minecraft O golem de ferro Que é esse carinha daqui Ele protege o aldeão Que é esse cara narigudo aqui do jogo Sabendo disso Eu vou fazer o seguinte Vamos pegar o machado Vamos bater aqui no village Tá, ó Beleza E agora eu peguei a forma do village Pra mim Tá, pessoal Eu acabei de virar Tá, pessoal Eu acabei de virar um aldeão Como deu pra ver E vamos fazer a seguinte coisa Ah, eu só tenho uma coisa Que eu tô achando aqui esquisito Que o aldeão Ele tem o braço cruzado É quando eu ver a imagem de primeira pessoa Eu tô segurando o machado Mas onde? Se meus braços estão cruzados Como é que é isso? Tá, eu quero bater no golem E eu quero ver se ele vai bater em mim Porque eu sou um village Será que ele vai se atrever A bater no village Que sou eu? Vamos lá, golem Toma Nossa, pessoal Funcionou Olha aqui, ó Ele não bate em mim, não Ou tá no pacífico? Ah, tá no pacífico Calma aí Tá, vamos colocar no normal, então Golem Olha aqui Nossa, só porque eu sou um village Será que é só porque eu sou um village mesmo? Aqui, ó Ele não bate em mim Ou será que é porque eu que spawnei esse golem? Agora eu tô na dúvida, galera Pra matar a dúvida Vamos botar o comando Que vai spawnar um golem normal aqui no mundo É, pessoal Acabei de encontrar uma vila Mas aqui não tem o golem Então ao menos eu não tô achando ele, tá vendo? Tem ovelha Tem aldeão Tem ilula Mas não tô vendo o golem de ferro Então esse teste não vai ter como fazer Então por isso Vamos fazer aqui outro teste Que eu tenho em mente Pra poder fazer esse teste Eu vou ter que fazer uma coisa É, um pouco dolorosa Que é isso daqui Me perdoem, pessoal Me perdoem Me perdoem Era só É só pra poder virar o cachorro Tá, vamos virar o cachorro aqui Beleza Olha só Só um cachorrinho bonitinho E vamos colocar no chão O esqueleto Ah, não Calma, calma Tem que colocar Tem que deixar de noite Perfeito Vamos colocar o esqueleto Aqui no chão E vamos entrar no modo sobrevivência Será que o esqueleto Ele vai ter medo de mim? Eita Ele não tem medo não, galera Meu Deus Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu pensava que ele ia ter medo de mim Porque eu virei um cachorro Só que não Ele me ataca Então eu acho que o Iron Guard É essa mesma coisa Eu acho que ele também ia me atacar É, galera Eu tinha um bocado de coisa pra testar Mas como isso aqui já deu errado Eu tenho certeza que o que eu queria Também não vai funcionar Porque seguia essa mesma lógica Então, pessoal Esse daqui foi o vídeo de hoje Onde eu virei um pombo E fiz cocô Na cabeça do pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se gostou Sabe o que fazer, né? Deixa o like Se inscreve no canal E manda esse vídeo Pra aquele seu amigo que joga Minecraft Eu tenho certeza que ele vai gostar, tá bom? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON